Pequinha dela, emburra nela, emburra nela Soca tudinho na xereca dela Bota, bota, gostosinho, adoro essa botada Vem colocar a pirota na minha cosseta peitada Bota, bota, gostosinho, adoro essa botada Vem colocar a pirota na minha cosseta peitada Bota, bota, gostosinho, adoro essa botada Bota, bota, a pirota na minha cosseta peitada Bota, 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 gostosinho, adoro essa botada Bota, 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 a pirota na minha cosseta peitada Obrigado.